Aí eu estou fazendo um vídeo para vocês de uma pedra muito linda, uma turmalina, uma coleção de turmalina da Paraíba, São José da Batalha. É uma linda coleção de cristal biterminado com albita e uma turmalina azul, muito azul, aqui nessa coleção de cristal, para que você possa ver aí como é linda essa peça. Olha só que azul, fantástico o azul que essa pedra tem. É uma coleção espetacular e a ponta dessa pedra tem cristais terminadinho, engarrado na ponta dela. É uma pedra muito bonita, olha o brilho desse azul. E é isso aí, aproveitando pessoal que está aí essa pedra linda, eu quero falar aí para vocês do DVD, o manual do garimpeiro, que é um curso que eu fiz para as pessoas que querem aprender como garimpar. Aí tem duas horas e cinquenta e cinco minutos de ensinamento e como conseguir encontrar as linhas, os roladores e fichar os caldeirões e também as ferramentas que usa para estar garimpando. Então que você de casa possa aprender aí com o manual do garimpeiro, né? Para que você não perca tempo nos garimpos, tá ok? Esse DVD vai te ensinar na linha de água marinha, turmalina, morganita, linha de cristal, de rolador, cristal, linha de bolado. Vai te ensinar sobre as conzitas, ou seja, é um DVD muito completo. Vai te ensinar todas as licenças que você precisa para aprender garimpar, tá ok? Então fica aí o meu muito obrigado pela sua atenção, clica aí no nosso canal, indica esse vídeo aí para as pessoas e você vai conseguir adquirir um grande conhecimento através desse DVD. Quero também dizer para você que esse DVD você compra ele comigo pelo telefone 33-988-54-7763. Esse é o zap, tá ok, pessoal? Grande abraço do pastor Gilberto e você possa estar gostando aí de ver essa linda coleção de cristal com turmalina de São José da Batalha. É isso aí. Um grande abraço. Valeu.